O que é o amor? Você já fez essa pergunta? A grande maioria das pessoas entendem que o amor é um sentimento, afinal de contas eu olho para a pessoa que está do meu lado e eu sinto algo por ela. Será que o amor é apenas um sentimento? Eu diria que não. Veja, Jesus nos faz alguns pedidos e ele nos pede para amar a Deus e amar o próximo. Como que eu demonstro meu amor para as pessoas que estão ao meu redor? Se eu beijar elas, abraçar, se eu vender minhas coisas e dar aos pobres, isso é amor? Também. Só que antes de eu fazer tudo isso daí, eu preciso fazer algo antes, que é tomar uma escolha, uma decisão. É a mesma coisa que acontece com um casal que está à frente de um líder religioso, um padre, um pastor. Ali no momento do seu casamento ele precisa demonstrar a sua decisão, a sua escolha. Então eu vejo que o amor não é apenas um sentimento, o amor ele é uma decisão. Por isso, escolha hoje mesmo amar a pessoa que está ao seu lado.